Jogoslávia Jogoslávia foi um país comunista e o centro de saúde não foi centro de saúde, mas casa da saúde porque o centro, os termos como centro não eram bem vistos porque estavam conectados com o mundo ocidental. Todas as traduções são um desafio, nem que seja uma tradução técnica quanto mais a tradução literária, que estamos a trabalhar com muito mais do que isso trabalhamos além das palavras, trabalhamos com as emoções e com o impacto que tem.